Daí galerinha, tá aí o bicho pintadinho, só botar ele nas ruas aí, e dar pau na galerinha no Need for Speed aí. Depois de umas horinhas de trabalho, tá ele pintadinho, pra quem acha que é fácil, no vídeo anterior eu postei como é que é passo a passo feito um mosaico. Veja o símbolo aí ó, praticamente quase perfeito, aqui é fã dos Thundercats da década de 80. Aí o vídeo CG Thunder. E aí E aí